Abra comigo a sua Bíblia, em Lucas capítulo 7, versículo 11. Vamos para a Palavra de Deus. Me acompanhe. Nós encerramos também uma série de mensagens, que estávamos trabalhando em cima de uma série de mensagens indesistíveis. Indesistível. E hoje, meus amados, nós vamos começar para esse mês agora de junho, uma série de mensagens, quatro mensagens, que nós vamos estar focando na família, focando no lar. E a mensagem desta noite, que nós iniciamos, eu quero falar sobre esse tema, a crise de uma família, baseado em Lucas capítulo 7, versículo 11, em diante. Então, me acompanhe na leitura, Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas, ele escreve o seu evangelho para os pobres, e ele escreve com detalhes muito preciosos. Diz assim no versículo 11, evangelho de segundo Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim, E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, e eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse, Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam, pararam, pararam, e disse, Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto, assentou-se, e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos, se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Meus amados, eu quero compartilhar esta mensagem, em alguns pontos, e quero iniciando, falando um pouco sobre o contexto, algumas curiosidades, características, e algumas semelhanças, nesta passagem. Pois quero falar sobre a explicação, o significado, e uma aplicação desta mensagem. Dentro do contexto das curiosidades, e características, e algumas semelhanças, é que somente o evangelista Lucas, é que narra, esta passagem. Nos demais evangelhos sinópticos, não tem, essa passagem bíblica, mas como Lucas, ele é um detalhista, como ele é um médico, e ele vai a fundo, pesquisando, ele escreve, ele descreve, essa história dessa mulher, a história dessa mãe, a história de uma família. O texto fala do drama, de uma família. Então o tema desta mensagem, é a crise de uma família. Meus queridos, é interessante algumas coisas, que esta viúva, que o texto diz que era viúva, não menciona o nome dela, não menciona também o nome do falecido, não menciona também o nome do filho. A idade não sabemos, mas a Bíblia diz que ele é jovem. Também, essa cidade ficava a 50 quilômetros de Cafarnaum, porque eu cito a distância, porque Jesus saiu de Cafarnaum, e foi direto para essa cidade. Também, algumas pessoas, às vezes pensam que, como uma vez eu já ouvi, que ela era viúva de Nain, Nain era o marido, não é o marido, o nome do marido não era Nain, é o nome da cidade, que era o nome da cidade, era Nain. E a palavra Nain, significa agradável, prazeroso, formoso. Quando os israelitas, por exemplo, eles conheciam alguém, uma pessoa, uma pessoa nova, para demonstrar cordialidade, eles usavam a expressão, Nain Merhod. Nain Merhod, significa, muito prazer em te conhecer, prazer em te conhecer. E a semelhança também, que existe entre Nain, e outra passagem do Antigo Testamento, no livro de Ruth, sobre Noemi. Noemi e Nain, é na mesma raiz. Noemi, no Antigo Testamento, era a esposa de Elimelec, mãe de Malaon e Quilion. E a Bíblia diz, que eles eram de Efrata, Belém de Judá. Qual é a conotação, entre um e o outro? Porque Noemi, que tem a mesma raiz, de Nain, essa mulher, ela ficou viúva também. Essa mulher, perdeu também, seus filhos. A semelhança, dessa mulher, que morava em Nain, perdeu também, o seu marido. A Bíblia diz, que ela era viúva. E agora, ela perdeu o seu filho. Também, algo interessante, que a palavra, significando agradável, prazeroso, parece que, a cidade tem um nome, mas não é o que ela vive. Porque ela não está vivendo, algo prazeroso, e nem algo agradável, o fato de perder o seu esposo, e agora perder o seu filho. E eu entro, num outro ponto da mensagem, irmãos. É que, interessante, e sempre é assim, foi Jesus, que foi ao encontro, daquela mulher, daquela necessidade. Aquela mulher, quando soube da morte, do seu filho, ela não liga pra Jesus, mandando, Jesus, por favor, vem cá. Ela não pede pra alguém, trazer Jesus. Ela não pediu. Eu vejo, irmãos, a graça de Deus, que vem alcançando, o nosso coração, que Jesus vem, e se revela a nós. É Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que veio a esse mundo, morrer por nós, e dar a sua vida por nós, entregando a sua vida por nós, e sofrendo por nós, e morrendo por nós. É Ele que vem. Não é nós que o chamamos. Ele chama-nos pelo nosso nome, como o Zaqueu. A Bíblia diz que Ele chamou o Zaqueu pelo seu nome. Outro fator interessante também, é o tempo. Jesus não chegou, antes do menino morrer, quando o menino está com saúde. Jesus não chegou também, depois, quando o moço já estava sepultado. Jesus chega exatamente na hora, no momento do cortejo. Jesus interrompe aquele cortejo. E um fator também, que eu acho tão interessante, porque Jesus chega na hora certa, Jesus nunca chega atrasado. Amém? A Bíblia diz que Ele é o socorro bem presente, na hora da angústia. No momento certo Ele chega, na hora certa Ele chega, e sempre quando Ele chegar, será bem-vindo, e vai fazer um milagre. Vai operar, vai realizar. Outro ponto também, é que, existem muitas perdas. Certamente todos aqui, de alguma maneira, de alguma forma, perderam algo. Ou um objeto, ou um documento, ou uma chave, ou uma caneta. São coisas que se perde, quem sabe alguém até perdeu o ano, teve que repetir de ano. quem sabe, foi frustrante, não conseguiu passar numa cadeira, na faculdade, no curso, mas vai lá e recupera. Agora, existem perdas, que elas são perdas, que nós denominaremos, de perdas irreparáveis, que não tem como recuperar. Quem perdeu um dinheiro, quem perdeu alguma cédula, recupera depois trabalhando. Se alguém perder um documento, vai conseguir, depois, fazer o documento, paga uma taxa, espera, depois o documento, vem uma segunda via. Há coisas que a gente recupera. Mas existem, outras que elas são irreparáveis, são irrecuperáveis. O que essa mãe perdeu, é irrecuperável. Ela perdeu o seu filho. Outra coisa também, que nós vamos encontrar no texto, essa mulher, era uma mulher, benquista, era uma mulher amada, ela e a sua família. Aonde que isso está escrito? Meus amados, dá para nós termos um entendimento, pelo fato de dizer o seguinte, que Jesus vinha, no versículo 11, com uma grande multidão. E a mesma expressão, ela vai ser utilizada, com relação ao sepultamento. Diz que tinha também, uma grande multidão. Ou seja, parece que a quantidade, que vinha com Jesus, que era uma grande, não é uma multidão, a Bíblia não diz uma multidão, a Bíblia diz uma grande multidão. E que acompanhava o cortejo também, era uma grande multidão. Então, era uma pessoa amada, era uma pessoa benquista. E ela, e a sua família, no versículo 11, versículo 2, vai falar dessas duas multidões. Dessas duas multidões. uma multidão, estava celebrando, a vida. A outra, estava chorando a morte. Dois cortejos. Um cortejo da vida, e outro cortejo da morte. E eu coloco aqui, uma aplicação, qual é, o que nós estamos seguindo, o que está diante de nós. Diante daquela mulher, estava, uma morte. E diante da outra multidão, o que estava? Estava a vida. Jesus estava na frente. Jesus estava conduzindo. quem nós temos colocado, diante de nós. Qual é a multidão, que nós estamos seguindo. Qual é a multidão, que nós estamos andando com elas. Uma multidão, estava andando com Jesus. E ali, havia alegria, havia festa. O que eles comentavam, é um milagre que Jesus fez. Outro comentava, olha, é uma coisa que Jesus falou, um ensinamento foi, para mudar a minha vida. Já no outro cortejo, falava, que tristeza, que lástima, que perda, somo de morte. Uma multidão, falava de morte. E outra multidão, falava de vida. Qual é a multidão, que nós estamos andando? Qual é a multidão, que nós temos diante de nós? Meus amados, esta mulher, ela estava sepultando, o seu filho. O que nós estamos sepultando? O que nós já sepultamos? Quais foram as perdas, que nós já tivemos? Esta mulher, ela estava sepultando, cinco coisas, ela estava sepultando. Podemos dizer, que cinco, o que ela estava sepultando, cinco coisas. Primeiro, e mais valioso, ela estava sepultando, o seu filho, o seu filho amado. Segunda coisa, ela estava sepultando, o seu sustento. A mulher, ela não trabalhava, e não tinha renda. A mulher, ela vivia para o lar, para a casa, educando, ensinando os filhos, e trabalhando em casa, não tinha uma indústria. Os homens, trabalhavam ou na pesca, ou no campo, ou na lida agropecuária, e as mulheres ficavam em casa. Era o homem que trazia o sustento. Agora, ela já não tem mais o seu esposo, ela não tem mais o seu marido. Agora, essa mulher, ela viveria de mendigar. E então, como ela tinha um filho, o filho ia trabalhar, o filho ia sustentar, e ela está perdendo também, o seu sustento, a sua fonte, a sua única fonte, de sustento. Terceira coisa, que ela estava sepultando, essa mulher, ela estava sepultando, os seus sonhos, as suas realizações. Uma mãe, ela sonha, com o seu filho, de que o seu filho vá bem. Ela tem planos, ela tem projetos, ela tem desejo, que o seu filho vá bem. Eu digo, todo pai deseja, que o seu filho vá melhor, do que ele foi, na vida profissional, nos estudos. Todos os pais, amam os seus filhos, querem que os seus filhos, vão avante, vão além. E essa mulher, ela estava sepultando, os seus sonhos, e as suas realizações. Quarta coisa, que ela estava sepultando, a sua alegria. Apesar de ser viúva, mas o filho lhe dava alegria. Quando uma mãe, coloca um filho no mundo, ela coloca, para que o filho lhe dê alegria. Para que o filho, traga muita alegria, para a sua casa, traga muita alegria, para o seu lar, e para a sua família. Ela estava sepultando, a sua alegria. E a quinta coisa, que eu enumero, que ela estava sepultando, ela estava sepultando, o nome da família. Era costume Israel. Tinha uma lei, chamada a lei do levirato. Quantos aqui conhecem, sabem o que é a lei do levirato? Já leram sobre a lei do levirato? A lei do levirato, irmãos, é para que o nome, do homem, jamais viesse a morrer. Então ele casava, ele teria filho, esse filho teria filhos, que teriam filhos, e filhos, e filhos, então aquele nome não morreria, não terminaria, a genealogia dele. Quando não tem um filho, ou quando esse filho único, vem a morrer, acabou. Então a lei do levirato, era da seguinte maneira, o rapaz morreu, deixou a viúva. Então o irmão, casaria com a viúva, geraria um filho, e esse filho, então seria, em nome, do seu irmão falecido. Para que a memória dele, não fosse esquecida. Então essa era a lei, agora o nome da família, acabou, terminou, findou. Meus amados, às vezes parece, demonstra também, para muitas pessoas, que as coisas estão boas, essa é a realidade de Nain. Nain é a cidade, onde ela morava, Nain significa, graciosa, prazerosa. Porém, eu vejo que o que era graça, o nome da cidade, graciosa, perdeu a graça, de morar em Nain. Porque ela já não tem mais, o seu esposo. Ela agora perdeu o seu filho. Então já não tem mais graça, de morar numa cidade, que só tem nome. Há muitas pessoas, que vivem assim, uma aparência, tem nome, mas não está, vivendo aquilo que é. Há muitas famílias, que fingem que está bem, mas não estão. Finge que estão legal, e não estão. Por isso nós temos, todo um cuidado, meus amados, na confraria de casais. E deixa eu dizer para você, você pode dizer, pastor, mas está tudo bem, eu não preciso ir, na confraria de casais. Está tudo bem, em paz, em vista, cada vez mais, é bênção. Ok? E está tudo bem, comigo com a pastora Luciana, nós não brigamos hoje, né, graças a Deus. Ontem também não, nós vamos fazer o jejum, de não brigar. Nós vamos. A liderança da igreja, vai. Certo? Não é, eu não preciso deixar as coisas, quebrar e se destruir, eu preciso investir, fortalecer mais, consolidar mais, abençoar mais, e fortalecer, princípios de Deus, sobre a minha vida, e sobre o meu lar. E aí, nessa confraria, nós vamos, estar alinhando, cada vez mais, o casamento, vamos reconfigurar, vamos formatar outros, mas vamos fazer um balanço, vamos fazer uma geometria, um alinhamento dos casais, amém? Então vai ser uma bênção. Eu convoco a igreja, eu não convido, eu convoco a igreja, convoco a igreja, para nós estarmos, e não somente você vai, convida também, o teu cunhado, teu primo, teu vizinho, teu amigo, convidem, para estar nessa confraria, e vai ser uma bênção de Deus. Ok? Então, essa mulher vivia nessa cidade, que tinha o nome de Nain, graciosa, com graça, mas perdeu a graça. Eu foco um pouco também, nas duas multidões. A Bíblia diz que, uma grande multidão, versículo 11, vinha com Jesus, e com os discípulos. E outra multidão, vinha, no sentido oposto, então saindo da cidade, eu estou entrando. E como eu compartilhei, irmãos, a minha alegria, no meu coração, foi, no domingo passado, na sociedade ginástica, conseguimos reorganizar, reunir todo o povo, todo o povo, num só, num só lugar, num só horário, foi precioso. E olhando daqui, todos vocês, todos os irmãos que vieram aqui, para adorar e buscar o Senhor, com mais o pessoal do culto, que teve no primeiro horário, realmente não cabe mais nesse lugar. Não tem condições, de maneira, de forma nenhuma. Por isso que Deus está nos dando, lugares para conquistas, amém? para conquistarmos mais. E, algo extraordinário, irmãos, também, certo? É que, uma grande multidão, uma viúva e o seu morto, eu vejo que há uma multidão hoje, uma multidão sem paz, uma multidão, uma multidão sem alegria. mas eu vejo também, uma multidão, que foi fruto dos filhos da paz, frutos dos semeadores da paz, frutos de casas de paz, que receberam alegria, receberam a paz. Alguns chegaram a dizer assim, olha, por favor, agora terminou a última administração, e agora nós queremos mais. Desejo mais. Porque encontraram, saíram da multidão da morte, da multidão da tristeza, e agora estão indo para a multidão da alegria. A multidão com Jesus, sempre tem alegria. E sempre é o que Deus, é o que Jesus quer trazer, é o que Ele quer produzir, é a alegria no nosso coração. A nossa vida na mão do Senhor Jesus, sempre vai trazer, algo extraordinário. Mas existe uma multidão sem paz. Existe uma multidão carregando, como essa mulher, carregando seus mortos. Há uma multidão, lá fora, carregando as suas agonias, as suas dores, lamentando, as suas feridas, seus dessabores, mas há também uma multidão alegre, que retornaram agora, as casas de paz, estão retornando, recomeçou os nossos apriscos, que é um lugar de vida. Eu digo, eu amo, eu amo o aprisco, eu respiro o aprisco, eu sou apaixonado por isso. Porque tem coisas que marcam a gente. Por exemplo, há perfumes, alguns cheiros, que marcam, lembrança. você sente aquele cheiro, e vem logo acendendo a sua memória, recordações. Há lugares que marcam a nossa vida. Eu digo que aprisco, irmãos, é um lugar de vida, porque, foi dentro de uma estrutura de aprisco, um culto doméstico, dentro de uma casa, em que eu fui numa sexta-feira. Lá me encontrei com Jesus. na outra sexta, eu voltei. Na outra, eu voltei. E eu não consegui mais parar de ir. Digo, você vai numa aprisco, você não vai conseguir mais parar de ir. Porque é uma bênção. É lugar de vida. É lugar de transformação, que transforma a morte em vida. E digo, por isso que eu sou apaixonado, por trabalho nas casas. Eu vejo, as duas, as duas estruturas, nós precisamos. Nós precisamos, o culto do domingo, que são, é o culto dos apriscos, que vem para adorar a Deus, e há a reunião, que é nos apriscos nas casas. Amém? Certo? Mas pastor, eu não estou no aprisco. Então, você não sabe o que você está perdendo. Vá para o aprisco. Certamente, se você perguntar, eu não estou no aprisco. Se você levantar, mas pastor, eu não estou no aprisco. Olha, vai com a multidão no final do culto. Você não é meu. Eu achei primeiro. Vai para o meu aprisco. Amém? Certo? Quem é que está indo no aprisco aqui? Deixa eu ver. Amém? Só os felizes aí. Fazer uma festa aí. Quem está no aprisco aí? Uma bênção de Deus. É um lugar de vida. Então, não perca tempo. Participe. Esteja junto. Um lugar de vida. Ok? Nos domingos, vamos estar aqui buscando a Deus. Todos os apriscos celebrando a Deus. Mas, irmãos, infelizmente, há uma multidão. Uma multidão que continua a viver. Na tristeza, no sofrimento, na angústia. Há uma multidão que continua ainda seguindo as suas perdas. Perdeu. E só o que fala é sobre perda. Há pessoas, há uma multidão no mundo hoje, que você senta com eles, você para para ouvir, e só fala de morte, 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 morte. Não estou falando morte, apenas a palavra de morte. Mas só fala das desgraças. Só fala de problemas, e lidas, e lidas, e mais lidas, e mais lidas. Você até se sente um psicólogo, um psicanalista, um conselheiro, ouvindo aquela pessoa. mas é o mundo que nós estamos vivendo. Pessoas que estão todos os dias, levando seus mortos, porque só o que eles estão vivendo, é a morte. E essa mulher, meus amados, ela teve perdas também. Ela perdeu, o seu marido. Uns perdem o seu marido também. A Bíblia diz que ela era viúva. Ela perdeu o seu marido. Há muitos que perderam o seu marido. Que jeito? Embora estão vivos. Mas perderam o marido, talvez para a infidelidade? Outros perderam o seu marido? Para os vícios? Uma vida miserável. Outras perderam o seu marido? Dentro de casa. Perdeu por egoísmo. Há maridos que perderam a sua esposa? Dentro de casa, por egoísmo. Para soberba. Eu digo, há grande perda, quando é dentro de casa. Essa mulher, ela perdeu. Dentro da sua, da sua casa abençoada. Seu marido, fisicamente, ele morreu, mas há muitas mulheres, há muitos maridos, que perderam. Não tem diálogo, não tem conversa. Se chego já, só virado em briga, em discussão, ninguém mais se entende. Há uma morte, instalada. Há uma morte, colocada dentro. Está ali, morto. Cheira mal já. Porque tudo que faz, tudo que surge, tudo que brota, é só um ambiente pesado. É um ambiente de morte. E por que que está assim? Está faltando Jesus. O que que falta em nós? Falta Jesus. Por que que as coisas não dão certo? Falta Jesus. Porque onde Jesus está, tem milagre. Onde Jesus está, tem algo sobrenatural. Na mão de Jesus, tudo se conserta. Jesus nunca pegou, alguma coisa, e entregou tudo estragado. Quando Jesus, chega no bar da Galiléia, lá está, Pedro, consertando as redes. Outros estão lá, limpando as redes. E tinha uma multidão, apertando Jesus. Jesus entra dentro do barco de Pedro, e aí dali começa a, ministrar, e falar palavras de vida eterna. E aí Jesus termina o sermão, a mensagem dele. Desce do barco. E diz, Pedro, entra no teu barco, pode pescar. Senhor, nós pescamos a noite toda, e não pegamos nada. Pode entrar. Não, mas sobre a tua palavra nós vamos. Lançar a rede. E a Bíblia diz que o barco veio, cheio de peixe. Quase afundando, de tanto peixe. Porque Jesus usou aquele barco. Deixa Jesus usar o teu barco. Deixa Jesus entrar no teu barco. Deixa Jesus entrar na tua casa, na tua vida. E ele vai mudar, ele vai transformar, ele não vai entregar do mesmo jeito. De maneira nenhuma, meus amados, andando com Jesus, a nossa vida vai ter prejuízo. Andando com Jesus, a nossa vida vai ter ganho. A nossa vida vai, realmente vai avançar. E é o que aconteceu. Essa mulher, perdeu seu filho, mas Jesus entra naquela história, e entra para mudar. Observa, meus amados, uma expressão que Jesus diz para essa mulher. Observa, tenta imaginar, duas multidões, uma multidão saindo da cidade, porque o cemitério ficava distante da cidade, fora da cidade, e a multidão, com Jesus descendo, uma ladeira descendo, e chegando, naquele povoado, as duas multidões. Como é que vão passar, uma multidão pela outra? De repente, Jesus chega perto, Jesus não manda parar, aquele cortejo. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para aquela mulher. E a Bíblia diz assim, Jesus movido, de íntima compaixão. O segredo do milagre, irmãos, é ter compaixão pelas vidas. É ter compaixão pela situação. É ter um amor extraordinário. E foi exatamente o que Jesus esteve por aquela mulher. Jesus identificou naquela multidão, quem estava mais sofrido, quem estava mais, que estava padecendo mais. Jesus, Ele identifica, quem mais está, padecendo e sofrendo. E a Bíblia diz que Jesus foi até aquela mulher, e disse para aquela mulher uma palavra, que parece que ela fica fora do normal. Jesus disse para aquela mulher, não chora. Como assim não chora? Não é o normal a gente dizer, olha, chora, faz bem. E realmente a gente sabe que chorar faz bem. Amém? A Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos, toda lágrima. A Bíblia diz que, as nossas lágrimas, Deus acolhe, lá no livro de Salmos, diz que as nossas lágrimas, elas são colocadas numa taça, elas são colocadas ali, as nossas lágrimas. As nossas orações, elas estão armazenadas, diante de Deus. E a gente ora, porque Jesus está com a alma carregada. E aí Jesus diz para esta mulher, não chora. Sabe o que significa essa palavra, não chora? Você pode dizer, não pastor, isso significa não chora. Literalmente. Mas parece que Jesus deu uma ordem, inadequada para aquele momento, aos olhos humanos. Mas, no original, ele significa uma ordem imediata. tipo assim, não chora agora. Agora não chora. Segura aí. Segura o choro. Aguenta aí. Segura. Não chora nesse momento. É isso que Jesus estava dizendo. E é isso que significa, não chora nesse momento. E aí, quando Jesus não chora nesse momento, a Bíblia diz que, os carregadores, do morto, pararam. Eu vejo, irmãos, quatro homens carregando, aquela maca, tipo uma maca, não era os caixões como o nosso, fechado com tampa, na época, era uma maca. Quando Jesus diz para aquela mãe, não chora, ou não chora agora. Certo? Não chora nesse momento. É que aqueles homens param. Eu acho tão interessante, porque há homens levando outros, para a morte. Há pessoas que não deveriam ser tuas amigas, há pessoas que não deveriam ser teus conselheiros, pessoas que te levam à morte, pessoas que levam os nossos filhos à morte, não deveria, não deveria ser os nossos amigos. Aqueles homens estavam levando para a morte, eu trago figuradamente alguma coisa aqui, uma comparação, porque há muitas pessoas levando outros, para caminhos de morte. A Bíblia mesmo vai dizer, que há caminhos, que ao homem, parece reto, mas que o seu fim, são caminhos de morte. quem está conduzindo? Os nossos filhos? Quem vai conduzir os nossos filhos? Para onde levarão os nossos filhos? O ser humano, irmãos, tem uma certa tendência, a ser induzido, pelos outros. Há pessoas que elas, são levadas a pensar, conforme os outros. Assim é no mundo da moda, assim é na cultura, e assim vai. Há pessoas que são arrastadas pelos outros. Há pessoas que têm uma mente, às vezes fraca, e elas vão pela ideia dos outros. Vão na pilha dos outros. Há muitas pessoas que estão, numa vida de crime, foram apinhadas pelos outros. Há pessoas que elas mergulharam, nas drogas, por causa de amigos. Quem são os amigos dos teus filhos? Quem serão os amigos, dos teus filhos? Onde é que são os filhos? Eu digo, às vezes os pais, são tremendamente responsáveis, pelos filhos. Às vezes os pais, em vez de trazer os filhos para a igreja, não vêm na igreja. Os pais, não vêm na igreja. Consequentemente, os filhos não vêm na igreja. Há filhos que dizem, pai, eu quero ir na igreja. Não, hoje nós não vamos. Ah, então tá. Tá errado. Pra onde é que você quer levar os teus filhos? Os filhos, meus amados, nós somos responsáveis por eles. Se nós não conduzirem eles por um caminho, que vai levá-los à vida, há outros que vão levar os nossos filhos à morte. Esses quatro homens estavam levando, estavam conduzindo, a um caminho inadequado. E aí Jesus está dizendo, não chora mulher, faz aqueles homens parar. Parece que você diz assim, Deus, dá uma palavra também, para que as pessoas estão levando meus filhos, para o caminho de morte, para eles pararem. Mas é Jesus que precisa falar, irmãos, com a gente. E os pais precisam ser intercessores, dos seus filhos. A gente sempre diz assim, que pai de joelho, é filho de pé. Mas às vezes os pais não estão de joelho. Eu digo, os filhos vêm você meditando na palavra? Os teus filhos têm visto você de joelho, orando, buscando a Deus? Não, pastor, eles veem, mas é que eu oro só no pensamento. Porque no pensamento você faz muita besteira, muita bobagem no pensamento. Tem que ter um lugar secreto. Tem que ter um lugar de intimidade. Pega os filhos para orar junto. Para conduzir junto, no caminho da oração. Os filhos, meus amados, todo mundo aprende muito mais com exemplo, do que com palavras. Palavras até pode ensinar, mas o exemplo arrasta. Amém? O exemplo arrasta. E nós precisamos, qual é a idade, pastor? Para ensinar os filhos. Eu não acredito que tem que ter uma idade. Aos meus filhos, antes de nascer, eu já estava abençoando a vida deles, orando com eles, orando por eles. Botava a minha mão naquela barriguinha abençoada, a minha esposa, né? Lá estava o Tiago, eu estava orando por ele. Lá estava a Bruna, lá estava a Letícia, estava sempre orando por eles. Eu tenho que abençoar, meus filhos, desde cedo. A Luciana, numa quinta-feira à tarde, nós tínhamos um culto, a Luciana estava lá fazendo louvor, na quinta-feira. O culto. Aí, nasceu o Tiago. O Tiago foi de uma maneira surpreendente, surpreendente mesmo, como esse menino nasceu. Ele me ganhou, né? Às vezes me ganha no xadrez, nascer também ele me ganhou. O que eu disse para o doutor é o seguinte, doutor, eu quero assistir o parto, tá? Dizendo, não, então tá, vou te chamar depois. E aí, daqui a pouco, diz, ô doutor, senhor, não esquece, viu? Eu quero assistir o parto do meu filho. Dizendo, só do próximo, porque você já nasceu, é muito rápido esse. E, na outra quinta-feira, então, a Luciana, acho que foi sexta-feira, não lembro, sexta-feira. É, sexta, nasceu na sexta, né? Na outra semana, a Luciana está na igreja, já com o filho recém-nascido, ministrando. Eu digo, o Tiago estava lá no louvor, né? Dentro da barriga da mãe, na outra semana, estava na igreja, louvando o Senhor. E algumas pessoas dizem, pastor, uma coisa que eu mais admiro na igreja, uma das coisas que eu mais admiro na igreja, que o senhor pastoreia, é a sua família, e a sua casa. Todos servindo a Cristo. Todos envolvendo. Mas eu, irmão, sempre conduzo eles. Precisamos levar os nossos filhos, conduzir os nossos filhos. Os pais guiam os filhos. Até uma idade, você tem 100% de controle. Depois de uma certa idade, eles vão tendo certa liberdade, eles vão escolhendo os caminhos deles. Mas, para que lado você está lastreando? Família nossa, meus amados. Precisa, às vezes, Jesus já para. Mas só para quando Jesus entra na história. E aí, no versículo 14 e 15, Jesus disse, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que era defunto, sentou-se e começou a falar. No original, começou a falar, era o seguinte, o rapaz começou a falar alto. E o gurifo começou a falar com autoridade. Talvez a gente pergunte, cara, me conta como é que é, depois que a gente morre, como é que a coisa funciona. O menino começou a falar. Isso não é uma voz, assim, que estava morrendo. Mas com plena vida. Outra coisa também, irmãos, é que Jesus diz para ele o seguinte, levanta. Não sei se você já teve experiência de conversar com o morto. É normal, assim, todos os sepultamentos que eu faço, certo? Todos os sepultamentos que eu faço, as pessoas conversam com o morto. Ai, por que que tu foi, pai? Ai, pai, por que tu... Ele não está ouvindo, querido. Ele não vai conseguir te ouvir. O corpo está ali, o espírito não está mais. Já foi. Não ouve. O morto não ouve. Ou, você já ouviu alguém dizer, Ai, pai, por que tu foi? E o pai, é, porque eu estava cansado, né, filho? Não sobra nenhum. Todo mundo faz. É, irmão, não fala. Mas olha só, aquele que é doador da vida, ele fala com o morto. E diz assim, ó, morto, te levanta. Irmãos, até morto obedece. A Bíblia diz, irmãos, que os mortos ouvirão a sua voz. E deixa eu dizer para vocês, eu estava morto. Você também estava morto nos teus delitos e pecados. E você ouviu a voz de Jesus. Jesus, vem, filho. Sai, sai, sai da tua morte agora. Porque eu estou te chamando, vem para a vida. E hoje você está na vida, você está aqui para celebrar. Você não está aqui, eu vou na igreja porque me obrigaram. Porque o pai disse que vai cortar a minha mesada se eu não vir. Não, você está aqui porque você ama Jesus. Você é apaixonado por Jesus. É tudo que você quer, Jesus. Mas você não queria. O que aconteceu? Você ouviu a voz do Senhor Jesus, te chamando, vem, meu filho. Sai. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Também, meus amados, a Bíblia diz que Jesus entregou a sua mãe. Jesus não entregou do mesmo jeito. Jesus nunca vai entregar o teu marido do mesmo jeito. Jesus vai entregar ele transformado. Amém? Jesus não vai entregar a tua esposa do mesmo jeito. Vai entregar ela transformada. Amém? Jesus vai entregar, irmãos, transformado. e é esse o agir de uma maneira poderosa da parte do nosso Deus. Aconteceu nessa casa, nessa família, uma crise. Aconteceu nessa família uma morte. E deixa eu dizer três coisas a respeito disto. A morte na família é algo terrível. Pior do que isto. É a morte de um jovem. A morte de um jovem, a morte de um moço, é uma grande tragédia. na minha casa, meu irmão, ele faleceu, tinha 16 para 17 anos. Foi uma grande tragédia. Porque foi um jovem. Morreu trabalhando. Morreu no serviço. Uma tragédia. Uma dor que atravessou o coração da minha mãe. que foi algo assim doído demais para a família. A morte de um jovem é uma tragédia. Agora, a morte de um filho único, a tragédia ainda é maior, porque é o único filho. um pai que tem quatro filhos e perde um, tem mais três. Um pai que tem dois filhos e perde um, tem um ainda. mas quando é filho único, a tragédia é muito maior. Agora, maior do que essa tragédia ainda. É a morte do filho único, de uma mulher que é viúva. essa é a expressão máxima de uma tragédia. Ela já não tem mais a pessoa com quem ela deixou a sua casa, deixou seu pai, deixou sua mãe para viver nos braços daquela pessoa que a ama, protege, sustenta e ajuda. É o seu convidente. É o seu ombro amigo. Então, na realidade, essa mulher, essa família viveu uma tragédia porque acabou a família. Ela não pode mais celebrar o dia da família. Ela não pode mais celebrar o dia dos namorados. Ela não pode comemorar o dia do seu casamento. Ela não pode celebrar o dia da família. Não tem, mas família acabou a família. Por isso, esse mês de junho, nós estaremos ministrando sobre família porque é necessidade, porque é uma investida, meus amados, do inimigo para acabar com as famílias. um filho, meus amados, esse que essa mulher estava sepultando, uma tristeza no coração dessa mãe, no coração desta mulher. Um filho gerando uma tristeza por causa da sua morte. A morte desse filho provocou uma tristeza tão grande, tão grande em sua mãe. eu coloco aqui uma aplicação que há filhos vivos, mas que também estão produzindo uma tristeza tão grande no coração da sua mãe. Filhos que só aumentam e multiplicam a tristeza nas suas mães. A esta mãe que já tinha perdido o seu marido, já tinha perdido o seu esposo que amava, agora ela perde o seu único filho e algumas famílias perderam os seus filhos não para o cemitério. Algumas famílias que perderam os seus filhos algumas amizades que levou para tão longe, tão longe do propósito. Há mães que perderam seus filhos por a boca de fumo. Há mães desesperadas que fazem semanas que não vê seu filho que saiu de casa e não vê mais o seu filho não sabe se o seu filho está inteiro se está morto não sabe aonde anda o seu filho aonde anda a sua criança é uma morte é como que alguém estivesse conduzindo levando o seu filho amado ao sepultamento estão trazendo filhos estão trazendo tristeza angústia para suas mamães para os seus pais esse menino morreu ele não imaginou a tristeza que estava produzindo no coração da sua mãe há filhos que estão fazendo a mesma coisa que esse filho da viúva produzindo tristeza muita tristeza muito desapontamento há filhos que suas mães já não estão mais aqui talvez morreram já de desgosto de tristeza porque a tristeza corrói a alma encurta a vida alegria meus amados ela traz longevidade a felicidade o prazer a bíblia diz que o coração alegre a formoseia o rosto mas a tristeza corrói desmancha encurta a vida há pessoas que ela se olha assim a identidade dela há 40 anos mas está com semblante de quem já tem 70 tamanha tristeza há filhos que estão matando sua família há filhos que estão trazendo tristeza para sua mãe essa mãe estava chorando há filhos também que estão produzindo há pais que perderam seus filhos estão perdendo dentro de casa a internet porque a internet irmãos é para ser uma benção mas a comunhão entre a família está se perdendo é um para um lado outro para outro antigamente sentava na televisão todo mundo ali na sala para acompanhar o noticiário alguma coisa hoje cada um num canto isso não pode e não deve nós temos que mudar essa cultura nós temos que reformular essa cultura que existe hoje nos dias de hoje a internet a internet não pode ser um veneno para matar a comunhão da família meus amados Lucas capítulo 5 verso 8 vai falar de uma parábola de uma mulher que ela perdeu aliás capítulo 15 do livro de Lucas a gente chama de achados e perdidos da bíblia sessão de achados e perdidos da bíblia Lucas 15 porque Lucas 15 fala de uma ovelha perdida fala de um filho perdido e fala de uma moeda perdida a parábola da dracma perdida a mulher perdeu a moeda aonde? dentro de casa às vezes dentro de casa as coisas estão se perdendo são tesouros perdidos dentro do lar e o texto vai dizer Jesus ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse não chora depois disse ao jovem levanta-te duas palavras distintas uma para a mãe mãe não chora e disse para o jovem levanta a mesma voz que a gente começa a ouvir Jesus em algumas circunstâncias para nós ao momento que Deus vai dizer para ti assim não chora mas ao momento que Deus vai dizer levanta meu filho levanta está na hora levanta para dar alegria para tua mãe levanta marido para dar alegria para tua esposa levanta esposa para dar alegria para teu marido levanta pai para dar alegria para teus filhos precisamos amados em nome de Jesus porque a igreja é a contracultura desse mundo a igreja meus amados é uma nação dentro de qualquer nação do mundo mas ela é uma nação santa ela é um povo escolhido de Deus e nós como filhos devemos dar alegria para os nossos pais meu pai não está vivo eu tenho que dar alegria à memória do meu pai preciso produzir alegria aqueles são pais espirituais os filhos espirituais devem dar alegria para os seus pais desenvolvendo crescendo firmado na fé meus amados esse menino morreu e a alegria foi-se acabou acabou não tem mais mas é um tempo de nós ouvirmos a voz de Deus e o que Jesus fala para você te levanta hoje Jesus está dizendo não chora mais só que para ele dizer não chora mais é porque ele vai dizer para alguém levanta e Deus quer fazer um milagre levanta bem Deus quer restaurar irmãos Deus quer conduzir Ele quer guiar como é que Ele guia a nossa vida Ele guia pela sua palavra pela pregação pela profecia oriunda da palavra de Deus e é o Senhor que tem que nos guiar quando Jesus estiver presente nós vamos sempre trazer alegria para os nossos pais eu quero findar essa mensagem nós temos um pai celestial Jesus disse quando vocês orarem orem assim pai nosso que estás no céu que nós venhamos produzir alegria irmãos para o nosso Deus que nós venhamos produzir alegria para o nosso Deus que nós venhamos trazer alegria para o nosso Deus que a tua casa seja um lugar de alegria e não um lugar de morte morte tem cheiro horrível morte é um peso morte é tristeza mas Jesus está andando pela caravana dele que está andando a caravana da alegria amém e tem outra caravana que é a caravana da morte da tristeza nós podemos dizer Senhor a minha vida é contigo a partir de agora eu quero andar contigo porque eu vou ver muitos milagres a minha oração que Deus use cada um de vocês que cada um de vocês seja uma benção na mão do Senhor Jesus e que ele faça um milagre extraordinário milagre tremendo sabe que eu entendo que as mães deveriam ser a pessoa mais feliz do planeta porque ninguém ama como uma mãe ama tanto que o amor de Deus ele é tão comparado a mãe Isaías capítulo 49 diz assim ainda que uma mãe esqueça do filho que a amamenta o Senhor diz eu todavia jamais me esquecerei de você se alguém teve algum problema algum trauma de relacionamento com sua mãe ouça o Senhor Jesus dizendo pra você eu não jamais vou me esquecer de ti salmo capítulo 27 verso 10 ainda que um pai e uma mãe esqueça do seu filho eu Senhor todavia jamais me esquecerei só meus amados que nós devemos corresponder a esse amor eu vejo que as vezes algumas pessoas elas tem um entendimento sobre Deus errado muito errado a respeito de Deus e a Bíblia diz conheçamos e prosseguiamos em conhecer a Deus algumas pessoas pensam que Deus é plenamente totalmente somente amor não Deus é amor mas Deus é justiça só que a justiça de Deus dói e as vezes algumas coisas irmãos Deus até abandona porque nós o abandonamos e o Senhor diz tenho contra ti que tu abandonou o teu primeiro amor e as vezes ah não porque a igreja porque o pastor porque o louvor eu saí da igreja porque o som é muito alto sei e aí nós inventamos algumas coisas quando na realidade a culpa é nossa eu esfriei eu já não vou mais para a leitura da palavra de Deus eu coloquei outras coisas diante de Deus eu deixei Deus lá no último lugar da fila eu abandonei e o Senhor está dizendo assim ah vem meu filho volta o teu primeiro amor é nós que temos que voltar eu aprendi uma coisa nesse final de semana eu amo aprender pastor Marcelo Tocha ele fala uma coisa é o seguinte que não encontramos na Bíblia que nós temos que pedir para Deus perdão nenhuma passagem na Bíblia vamos encontrar assim que nós devemos pedir perdão para Deus mas que nós devemos confessar os nossos pecados o que é isso? reconhecer nosso estado nossa miséria correr para ele e confessar porque nós entristecemos a Deus Deus chora a Bíblia diz que Jesus chorou quando viu Jerusalém ele lamentou a gente produz tristeza muita tristeza no coração de Deus e as vezes Deus não está contente com a gente porque os nossos caminhos são de como se nós estivéssemos sepultando Deus não foi a atitude do filho pródigo o filho pródigo não fez isso me dá parte da herança tem muito crente uma geração de crente que infelizmente vai para o inferno porque eles só querem a benção de Deus mas não querem agradar a Deus em que na realidade irmãos as pessoas estão sepultando a Deus querem só as suas bençãos tem filho que só quer a comida do pai só quer ter a cama o conforto da cama e da casa mas não quer ter intimidade com o pai só querem ter os benefícios da casa mas não querem o pai e Deus quer que nós venhamos despertar como igreja para amar a ele lembre-se que o primeiro mandamento amarás ao Senhor teu Deus de todo teu entendimento de toda tua força de toda tua alma como a casa é consertada a casa é consertada irmãos quando nós queremos voltar o nosso coração para ele lembre-se que diz o profeta chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros eu tomo uma iniciativa Senhor eu estou aqui eu vim para te buscar eu vim para te adorar eu quero ter o teu coração no meu coração eu quero ter a tua vida na minha vida o Senhor me transforma eu estou esse morto toca na minha vida Senhor toca em mim Senhor toca eu estou morto eu já morri Senhor eu estou vivo por fora mas por dentro eu estou morto eu quero trazer vida para gerar vida e para gerar alegria no coração da minha mãe como termina a história uma mãe alegre uma mãe feliz porque Jesus mudou aquela história a Bíblia diz que Jesus disse moço te levanta que Ele ouviu a voz de Deus e Ele se levantou nós venhamos ouvir a voz do Senhor e nos levantar amém nos levantar para trazer alegria que Deus use a sua vida que Deus transforme a sua vida é tempo meus amados de alegrar o coração de Deus alegrar o coração do Pai saindo das obras que a Bíblia diz assim obras mortas obras mortas a Bíblia diz tais fossem vós obras mortas a Bíblia diz que nós devemos deixar as obras mortas obras infrutíferas e nós devemos produzir frutos que produz vida eterna frutos de alegria que o Senhor nosso Deus tome o nosso coração em nome de Jesus que o Senhor nosso Deus nos ajude amém nós nascemos mortos espiritualmente longe de Deus como filho pródigo mas podemos voltar para Deus em nome de Jesus vamos ficar em pé nós vamos orar a Deus